Eita, viado, nossa, quase eu caio, tio, não vi um muro Salve, rapaziada, vídeo novo começando aqui no canal Bom, é o seguinte, mano, vídeo de hoje, a gente tá aqui em Chernobyl 2.0 Se você não tá ligado, olha onde eu tô Esse Chernobyl aqui, pode ter certeza, meu amigo, que é muito longe, mano Olha isso aqui, aqui além de ter mato, mano, tem muita cobra Por aqui, eu já vi umas duas cobras passando aqui, assim, ó Eu e Nilmar, mano, quando eu venho aqui gravar um vídeo com o Halzeira Bom, é o seguinte, mano, vídeo de hoje, a gente vai fazer um negócio aqui da hora, mano Pra você que não tá ligado nos vídeos anteriores aí Eu fui numa loja de fogos, mano, eu comprei, se eu não me engano, foi 2 mil reais Mas foi 2 mil reais, Juninho, você lembra? Ah, acho que foi pouco mais, foi uns 2.500 Nossa senhora, que cheiro de carniça Nossa senhora Tá sentindo? Tô sentindo Mano, que cheiro, velho, deve ter algum bicho morto aqui já Não, velho, se arrependou, você tá morto, Juninho Bom, é o seguinte, rapaziada, nos vídeos anteriores aí eu fui pra uma loja de fogos Cumprei, mano, 2 mil reais de bomba Se eu não me engano, foi 2 mil, não foi 2.500 não, Juninho, é doido Foi 2 mil reais de bomba, foi muita bomba, mano E tinha duas bombas nessa loja de fogos, mano, que eu comprei e falei assim, ó Esse aqui vai ser um vídeo pra cada Esse daqui vai ser louco, mano, inclusive até gravei um já Que é aquela bomba de 20 metros, mano Foi muito da hora, que é essa daí que tá passando aqui na tela Foi muito top, top demais E hoje eu tô aqui pra fazer a parte 2, mano A parte 2 eu comprei Meu amigo, eu nem sei o nome daquela bomba, mano Só sei que o negócio é top demais Eu vou mostrar pra vocês, é um negócio que fica fazendo assim, ó É um leque, é um leque É isso aí, Juninho, é doido, é um leque Bom, eu comprei um leque, paguei 590 reais nesse leque E hoje a gente vai ver se esse leque aqui realmente vai fazer um leque E tem que ser no escuro Então por isso que eu vim aqui e no escuro Quer dizer, não tá escuro ainda não Tô esperando ficar escuro Pra você que não tá ligado Chernobyl 2.0 aqui é o canto onde a gente solta a bomba de noite, mano Aqui soltar a bomba de noite é muito da hora O que foi, Juninho, é doido? A gente passa ali, arrebentei minha chinela Arrebentou a chinela, deixa eu ver Não, não Não Bom, tá aí, rapaziada Esse aqui a gente soltou já um morterão aqui, ó De 8 polegadas Raulzeira que soltou esse aqui ainda, mano Foi da hora demais Inclusive tá até aqui, que isso aqui a gente já deixa aqui Pra quando eu quiser vir soltar outro, só colocar a bomba aí dentro Pegar a distância e vai lá pra cima Bom, agora eu vou fazer o seguinte Vou ali na nova aquisição do canal, né Porque pra você que não tá ligado, mano Eu comprei um negócio muito top aqui pro canal E eu acho que essas bombas que eu vou soltar aqui a noite vai ser muito top, mano Vai ser top demais Então já vai deixando um likezão aí pesado Se inscreve no canal E é nóis, tamo junto, vambora Bom, tá aí, rapaziada Rapidão, vou mostrar pra vocês, ó Se liga, essa aqui é a nova aquisição do canal Vamos logo começar agora a carregar coisa grande aqui dentro, ó Vai ser da hora demais E é isso, mano O Juninho é doido, já tá ali, já Vai chupar Esse carro aqui tá pronto pra tudo, rapaziada Esse carro aqui aguenta um tiro, se marcar Bom, tá aí, rapaziada O que eu comprei foi isso aqui, ó Se liga Até o preço aqui, ó 590 reais, ó É o leque É esse mesmo, ó Vou até tirar esse preço daqui, ó Esse aqui, meu amigo Você vai ver como é que vai ser Tão rápido Vai ser uns 590 reais Mais bem, mais como é que eu posso falar? Mais bem rápido Mais flash, o flash O flash Esses 590 reais vai ser assim, ó E acabou Meu amigo, 500 e poucos reais eu compro pra Lamborghini Então você vai ver aqui, ó Ó, deixa eu abrir e abrir aqui pra vocês verem, ó Ave Maria, olha o tanto Nossa, mano Tem quanto aqui? Vamos contar 2, 4, 6, 8, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 Eita peste, 120 tiros, Juninho Vai ter que ser muito bom, mano Vai ser 590 reais 120 tiros, meu amigo Vai ter que ser muito bom Agora tem aqui a caixa da TNT, ó Vou mostrar pra vocês o que que tem aqui dentro Que dá pra nós soltar de noite também, ó Tem isso aqui, ó A varinha do Harry Sport É, a varinha do Harry Sport Harry Sport Harry Sport Do Harry Sport Ele é o Zenboot Bom, vamos lá Tem aqui, ó, bomba de fumaça Eu quero ver o que que acontece se eu acender à noite, né Vamos ver Tem uma não, hein Tem, sei lá como se tem aqui, ó Deve ter outra aqui dentro Tem aqui um vulcão eletricine Olha ele, ó Ele aqui, ó Se liga Ele é top Vamos ver como é que vai ser Essa bateria antiaérea aqui de 100 tiros, mano Esse aqui de noite vai ser da hora Tem 100 tiros aqui, ó Mais 20 Ia dar esse aqui, ó Olha esse aqui Esse aqui foi 30 conto Por que que esse daqui foi 30 Que tem 100 E esse daqui foi 600 Praticamente tem 120 tiros Mais 20 a mais Será que alguém prendeu minha conta? Não! Bom, rapaziada Eu tô com o treme em terra aqui Só o jato, mano Porque eu, na minha opinião, mano Treme em terra, só o jato É muito da hora à noite, mano Vai ficar muito top E além dele Eu trouxe também aqui, ó Acho que dá pra fazer um vulcão, né Colocar de cabeça pra abraçar Vai ser um monte de Olha, Juninho Você me deu uma ideia, hein Mas calma que isso aí vai ser logo, logo Tá aqui, ó Um busca-pézinho também, ó Busca-pézinho acho que vai ser legal A gente colocar aqui Eu vou colocar só o barulho Aí, ó Pronto Só o jato Só pra não ver aqui, ó A diferença do busca-pé Pro treme em terra Outra coisa legal que é de noite, mano Se liga nisso aqui, ó É uma vespinha aqui, ó Aviãozinho Sei lá o nome disso aqui Só sei que isso aqui é legal Outra coisa que a gente vai testar aqui, mano De noite vai ser isso aqui, ó Como é o nome disso aqui, rapaz? Mini apitinho infantil É, tira os bongos e tira os bagos Bom, é isso Agora é só esperar ficar de noite, né O sol já tá Já tá abaixando Já tá lá embaixo, né Tá lá embaixo Eu acho que mais ou menos Daqui uns 20 minutinhos Já tá tudo certinho, tudo ok Então vamos esperar aqui E é isso Bom, rapaziada Esse leque aqui, ó Eu vou acender ele Pelo skib, mano Vou colocar o skib aqui nele certinho, ó E vou pegar o controle, né Esse controle aqui Eu vou pegar uma distância muito boa Porque esse daqui Quanto mais longe Mais da hora fica, mano Então vamos pegar uma distância muito boa E vamos acender esse leque Pra gente ver como é que vai ser Demorou? Eu vou colocar o skib bem aqui, ó Colocar bem aqui assim, ó E já era, mano Tudo pronto Agora é só esperar ficar mais um pouquinho escuro, mano Enquanto isso nós vamos soltando as outras ali Já tá ficando escuro, hein, ó Já tá ficando Olha a lua ali, ó A lua Vem a lua é porque tá de noite Então é isso A lua tá de noite Vamos começar a soltar esse aí agora Bom, vamos lá Já que tá escurecendo aqui Vamos soltar de primeira aqui, ó Essa vespa aqui Esse aviãozinho Tem esse também mini buscapézinho aqui Pequenininho E essas duas bombas de fumaça aqui, ó Vamos começar por cá Vamos começar por esse aqui, ó Esse daqui, ó Deixa ele bem aqui, ó Isso, lindo e belo Foi Homem Foi como uma lua Oxi Aí, ó Isso foi da hora, hein De noite é muito mais da hora Bom, vamos acender aqui já, ó Essa bomba de fumaça aqui, ó Foi Ela aqui, ó As duas bombas de fumaça Foi, as duas Aí, as duas Aí, ó Ai, que merda, hein Calma, deixa eu ir aí Homem Aí, ó Nossa senhora Vou fazer a fusão aqui, ó A fusão, ó A fusão da fumaça Olha que zica, mano Caraca Olha que zica Você é louco Tá tendo mais azul do que vermelho, mano Vermelho tá muito rei, Tudy Olha isso, que da hora E aí, tio Acabou o vermelho O azul começou primeiro Olha isso Olha como é que tava pra lá O cheiro de algodão doce Ó, agora aquele mini buscapézinho Vamos acender ele aqui, ó Vai Vai, filho Foi Foi A gente vai subir, homem Poxa, ele ficou no chão Que merdinha bosta Poxa, mas por que que travou, velho? Foi o negócio Bom, agora tá aqui, ó Dois treme-terra, só o jato Vamos soltar um primeiro aqui, ó Esse aqui o negócio vai ser longe, hein Vai que os pênis não estão me comendo vivo, ó Ficar fazendo a dancinha do xerego belso Eu também, tá comendo aqui vivo Aê, pode? Pode Vai Oi, Juninho Vai, filho Só o jato, hein Vai, inseto Voa Que doido Ai, pênis longo Pela tamanha Esse pênis longo tá me comendo aqui, velho Vamos soltar mais um, mais um Pra esportar pênis longo Mais um Vai, pênis longo Saia daqui Peraí, peraí Fazendo a dança aqui, ó Do ronaldo em gaúcho Peraí, o que que é isso, homem? Tá esportando os pênis longos aqui, velho Muito pênis longo Caiu uma merda do cavalo Vai Pode acender, Juninho Vai, filho Foi, Juninho Foi Vai embora, pênis longo Vai embora Agora é a hora que eles vão voar Puta que pode Tá muito pênis longo, velho Vai, filho Vai, filho Vai, filho Vai, filho Vai, filho Esse disco foi longe Ah, que miséria Eu acho que agora o pênis longo tá querendo é grito Vamos colocar aqui, ó Buscar pezinho Vamos ver só o barulho, hein Vamos ver o jato dele Isso é mais bonito do que o do tremo em terra Vai Foi, Juninho Esse vai ter um grito, hein Meu nome do céu Esse grito aí, eu vou falar pra você, hein, mano Oxi Um buraco aqui, até um Eu não imagino Acho que a gente vai espantar aqui agora, de verdade Mano, sua cabeça tá cheia de pênis longo, Juninho Bom, vamos jogar esse aqui agora, ó Pra espantar pênis longo de vez Um burinho pênis longo Nossa senhora Pênis longo entrou na minha narinha Foi parar lá no meu dedo ou do pé Pega a distância, hein Pode? Pode, pode, pode Vai espantar pênis longo agora, hein Vai, vai Que espante Vai, vai espantar tudo agora Vamos pro próximo, vamos pro próximo Bom, agora a gente vai soltar o Harry Sport Vamos ver como é que vai ser isso aqui de noite Foi, 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 foi tudo Foi tudo Vai Tome 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 Matando os pernongo Sai daqui, pernongo Sai Tem um aqui na tela, aqui, ó Tem mesmo aqui Sai daqui, pernongo, do meio da tela Ai, meu Deus, ele tá lá ainda Vai, filho Olha aqui, tá passando aqui Vai, sai daqui, pernongo Sai Vai, pernongo Ai, miséria Nossa senhora, velho, tem muito pernongo Rapaziada, o pernongo tá comendo noz vivo aqui Bom, agora vamos soltar aqui, ó Base aérea Vamos ver como é que vai ser isso aqui, ó Sem tiro, hein, mano Olha o pernongo aqui Sai daqui, pernongo Ai, miséria Pegou no braço Deixa eu colocar ele aqui Pega a distância, vai lá Vai 3, 2, 1, foi Foi, miséria Quero ver se tem 100 mesmo Conta aí, rapaziada Foi lá embaixo Foi lá embaixo Olha lá embaixo Como é que tá Vamos governar, velho Nossa, nossa Que vai, que vai Minha Homem do céu Minha, as contas foi 100 aí sim, hein Deu 100 Meu meu foi 150 150? Quanto que foi, rapaziada? Vocês contaram? Pelo amor de Deus Deixa aí nos comentários aí Vamos ver, Maria Vamos pro último logo Vamos pro leque Pra nós ver como é que vai ser isso aí Bom, é isso, rapaziada Vamos que vamos Agora é a hora do leque, hein Vai Eita, o drone tá até apitando aqui Que tá sem bateria, ó Vamos ver, vai 3, 2, 1, foi Ih, como é que tá errado Nossa Ficou de dia, mano Ficou de dia Ficou tudo de dia aqui, velho Mano, a penirão vaiada Deixa eu voltar esse drone aqui Calma aí, rapaziada Homem do céu Bom, já fui lá Já peguei o leque Se liga como é que ele tá aqui Olha só Olha como é que ele ficou Ficou inteirão, mano, ainda Pensei que ia quebrar alguma coisa Sei lá, ia zoar algum tubo Sei lá o que ia acontecer aqui Bom, rapaziada É isso aí, mano Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, você já sabe Deixa muito like Se inscreve no canal Tá com muito perna e longa aqui, mano Muito Eu e o Juninho, velho Tá ficando doido aqui mesmo De verdade, velho Olha lá o Juninho aí, ó Juninho tá doido aqui já, mano Esse montarão de perna e longa Que tem aqui, ó Então é isso aí, rapaziada Se você gostou desse vídeo Você já sabe Deixa muito like Se inscreve no canal Deixa aqui nos comentários Se vocês querem que eu venha aqui E grava vídeo de noite de novo, mano Gravar vídeo de noite é muito top Muito da hora, demorou? É isso aí, é nóis Tamo junto, fechou?